Olá, tudo bem? Semana começando aqui no Orofino em Campo. Seja bem-vindo ao programa da Orofino Saúde Animal. Para você que está nos assistindo no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição nova por aqui, viu? Bom, a gente visitou uma fazenda no Sergipe que faz o controle da pneumonia logo quando o problema está nos bezerros. Então vamos ver. Esse é o seu José Fernando. Desde os 7 anos de idade, ele tirava leite ao lado do pai. A paixão pela atividade fez com que ele permanecesse na lida, mesmo com os desafios de quem produz no sertão. Um estado aqui nordestino, e é muito, aqui o clima é um pouco seco, mas a gente vai lutando, vai levando. Eu estou satisfeito, né? Tem anos que é bom, outro ano, mas a gente vai se preparando e eu estou lutando aqui nesse sertão. A fazenda São Gabriel, em Monte Alegre de Sergipe, tem 200 vacas girolando em lactação. Por dia são produzidos quase 4.500 litros de leite. A equipe da propriedade sabe que bezerra saudável resulta em animal rentável no futuro. No bezerreiro, o gerente sempre verifica se tem algum bovino doente. Então, o maior problema aqui que está enfrentando ultimamente é o problema de pulmão. É, infecções pulmonares. Em segundo vem também a diarreia. Essa bezerra foi diagnosticada com pneumonia e está sendo tratada com o resolutor da Orofino Saúde Animal. O resolutor, ele age muito bem em infecções respiratórias, infecções entéricas, na mastite também. Ele tem uma boa atuação também. A gente vinha usando antes outros antibióticos, os antibióticos mais comuns, mais fáceis de ser encontrados, mas não estava dando tanto resultado, ou resultado esperado. E acabou que, por indicação do vendedor da Orofino, o Eder, o pessoal da loja, a casa do fazendeiro, indicaram para a gente esse novo antibiótico, a marbofluxacina, o princípio ativo, que é o resolutor. E a gente tem conseguido bons resultados aqui. A Fazenda São Gabriel usa tecnologia para aumentar a produtividade. A ordenhadeira canalizada e a equipe capacitada para ordenhar otimizam o manejo. A propriedade é assistida pelas equipes da Orofino Saúde Animal e da Casa do Fazendeiro, que sempre apresentam novas ferramentas para o controle sanitário. Se a gente não tiver um produto bom para usar na hora certa, para a doença certa, a gente não vai conseguir ter bons resultados. E quem está me trazendo isso, quem está me ajudando bastante com essas 200 vacas de lactação, esses problemas de mastite, problemas de casco, problemas de infecção pulmonar em bezerro, problemas de diarreia, é, sem dúvida, produtos de alta tecnologia, de produtos que a gente realmente usa e vê o resultado. E agora a gente mostra, na prática, o manejo com o hidratante Hidratifresh. Vai lá, Bruna Gomes! Olá, meu nome é Bruna Gomes, eu sou médica veterinária e especialista técnica em saúde animal. E hoje, no Em Prática, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso produto Hidratifresh. Como a gente sabe, o período de transição, ele acontece em todos os animais, é um período fisiológico que ocorre dos 21 dias pré-parto a 21 dias pós-parto. E ele é marcado por grandes alterações metabólicas. E uma das alterações que vai desencadear algumas outras alterações é principalmente a baixa ingestão de alimentos nessa fase, dada no pré-parto pelo espaço ocupado pelo bezerro e no pós-parto por essas alterações hormonais também. Essa baixa ingestão de alimentos, ela leva a um quadro de alta metabolização das reservas corporais. E essa metabolização, ela pode levar a doenças como cetose, esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, e hipocalcemia, dada pela alta demanda de cálcio nessa fase, principalmente pela colostrogênese ali no mesmo período. Então, é um período de alta exigência, tanto energética quanto nutricional. E para contornar esse problema e tentar amenizar a situação nessa vaca pós-parto, a gente precisa, além de garantir o conforto desse animal, a nutrição adequada, todo o bem-estar em volta, a gente precisa lançar a mão de algumas tecnologias que vão nos auxiliar a rápida recuperação. Uma dessas tecnologias são os hidratantes orais, concentrados. Então, eles vão agir de dentro para fora, recuperando os níveis de sais, os níveis de cálcio, os níveis de energia e, principalmente, fazendo com que esse animal ingira mais alimentos. Então, ele vai buscar o coxo, ele vai buscar a água. E esse animal recupera mais rápido e está pronto para iniciar uma lactação de forma adequada. Nós temos em nosso portfólio o hidrate-fresh. O hidrate-fresh é um suplemento hidratante concentrado. Então, ele conta com uma composição altamente tecnológica, que vai desde sais, glicose, para repor essa energia que está em déficit. O animal está em um quadro de balanço energético negativo, então, o produto vai auxiliar na reposição energética. E ele conta com uma quantidade de vitaminas protegidas, que vai auxiliar aí na reposição de todos os nutrientes que estão deficientes nesse período. Além disso, o produto conta com xilanase, que é uma enzima que digere fibra, muito importante para ruminantes. Conta com probióticos e prebióticos. Então, além da reposição de sais, da reposição de cálcio e energia, esse animal vai ter uma modulação, tanto da função ruminal, quanto da função intestinal. O que é muito benéfico para o animal também nessa fase. E mais um diferencial muito legal desse produto é a ingestão voluntária. O produto é efervescente e ele é de ingestão voluntária, ou seja, não tem a necessidade da gente sondar o animal, da gente forçar a ingestão naquele animal. que já está num período tão debilitado, né? Um período de extremo cuidado. Então, é uma ingestão tranquila, uma ingestão voluntária. O produto é efervescente, então a diluição dele é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Lembrando que é sempre importante, em caso de dúvidas sobre diluição, duração de tratamento ou indicações, procurar um médico veterinário ou ouro fino. No próximo bloco, a gente fala sobre prevenção de circovirose em suínos. Assunto bom, hein? Fica aí que eu te espero aqui. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso, é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por heimerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogeneização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de heimeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento, reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros, e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da heimeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Estamos de volta com Orofino em Campo e com o time de atendimento ao cliente. Olá, Ju! Olá, pessoal do Orofino em Campo! Venho aqui essa semana participar com vocês do programa e compartilhar as principais dúvidas da nossa linha reprodutiva que chega através dos nossos canais de atendimento. E hoje a dúvida é sobre o sincrogest dispositivo. Qual que é o tempo que ele precisa ficar na solução com desinfetante CB30 para fazer a desinfecção desse dispositivo? Pessoal, no mínimo 5 minutos, tá? Lembrando que o desinfetante CB30 é altamente eficaz contra bactérias, fungos e esporos e a diluição indicada é de 10 ml para cada 20 litros de água. Já sabe, tem dúvidas? Escreva pra gente no nosso zap zap 169-8181-8687. No Mato Grosso do Sul, nós estivemos numa granja que faz a prevenção da circovirose. Entendo o porquê. Eleisa sucedeu pai na suinocultura Rancho Alegre, no distrito de Ayanduí, região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje ela administra a granja de ciclo completo com 3.400 matrizes. É a suinicultura do meu pai, da minha mãe e a gente tem aí fazendo uma sucessão familiar, aprendendo. É muito bom aprender com o professor junto, né? A melhor parte da história é essa, é você poder aprender tendo um professor para te ensinar, para te ajudar nas lições, né? E cada dia tem uma lição nova. A suinicultura é um negócio fascinante e é um negócio que todo dia é diferente, né? E aí um dia é igual ao outro, né? Então são várias emoções. Sanidade é primordial em todas as fases de produção. A granja já teve problema de circovirose suína, doença de alta morbidade na suinocultura, que é porta de entrada para outros problemas ainda mais graves nos animais. A suinocultura adota a prevenção para impedir que o vírus comprometa a saúde dos leitões. O manejo é feito com a Safe Sui Circovírus da Orofino Saúde Animal. Na época que começou a circovirose no Brasil, a nossa granja teve também circovirose, teve muitos casos de animais refugando e tivemos bastante problema. Hoje praticamente está em todas as granjas, a vacinação contra a circovirose, né? Observou-se o quê? Que animais vacinados para a circovirose começaram a desenvolver a doença. E nisso a Orofino pesquisou e viu que a circovirose, o circovírus em si, teve uma modificação e trouxe para o mercado a Safe Sui, que é a vacina mais atualizada hoje para a circovirose. A vacina Safe Sui Circovírus chega à suinocultura Rancho Alegre pela Vetnova, distribuidora que atua nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O atendimento inclui assistência técnica para a granja. A gente leva o produto, a gente acompanha todos os processos, tanto a aplicação, como a administração, como vacina. A gente faz todos os protocolos que precisam, todas as análises que o produtor precisa. Então a gente faz todo esse acompanhamento junto com o produtor. Eu digo que hoje uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com o cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui. Porque qualidade, as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviço é fundamental. E isso, a Vetnova, juntamente com a Orofino, tem um bom atendimento. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.